Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Não esquece de ativar a notificação que tem vídeo todo dia aqui, simplesmente, só uma delícia, mano. Enfim, galera, a gente tá chegando aos 21 mil inscritos e a meta é 30 mil inscritos, então dá aquela moral. Compartilha com os amigos, sei lá. Se inscreve com a conta da mãe, com a conta do pai, com a conta do cachorro, com todas as contas que tu tem, dá aquela moral e aquela força, beleza? Enfim, hoje a gente tá com o rap do Estranho Mundo de Jack, esse é o Halloween do Iron Master, mano. Iron Master, cara, sensacional, eu sigo ele lá e o cara é incrível, mano. Então, salve, salve pra ti aí, continua, tu e o Papyrus, assim, ó, fazer uma fusão que fica incrível, beleza? Enfim, dito isso, famílio, dito isso, eu sei que vocês deixaram o like, então vamos pra tela de react aqui. Já estamos, né, bonitamente na tela de react, não esqueceu? Deixou o like? Então, bora lá pra mais um vídeo. Caralho, famílio. Ao ver todo o temor, pode te assustar. Gritos, maldições, correndo pelo ar. Cada momento pode ser o seu fim. Esse é o Halloween, esse é o Halloween. Justos rolando, cabeças caindo. Tão horroroso, criança sorrindo. Mas é isso que eu quero pra mim, esse é o Halloween. Jack, o esqueleto mais amado de todos, ídolo do susto, desse lugar tenebroso. Onde tudo é injusto, minutos e sustos, o monstro absoluto. Mas eu, Jack, o rei do horror, quero algo mais, algo superior. Que seja muito além de tudo que soube. Caraca, te liga nessa edição, mano, simplesmente incrível. Caraca, te liga nessa edição. Caraca, mano, esse de rap não tem nada, né, mano? Tá muito legal. Gente, que letra. O que é isso? O que aconteceu? Oh, seus. Isso, a gente estranha muda tudo que eu já vi na minha vida. Parece até bacana. E o quê? Não tem monstro embaixo da cama? Sua, é tudo novo. Para alguém como eu. Estão se divertindo e que horror, ninguém morreu. Eu quero lhes apresentar um lugar surreal. É a cidade do Natal. Essa caixa vermelha tem segredos. Talvez tenha felicidade e brinquedos. Vocês só querem saber de horror assustador. Vou lhes dar o terror. Quem manda lá, não ser nada fiel, pode te matar. Ele é o Papai Cruel. Mas eu só consigo pensar em Natal. Papai Cruel. Minha cabeça não desaparece. E toda cidade não vai parar de perguntar sempre. O que é com Jack? O que é com Jack? Bebe com o Papai Cruel, joga no porão. Os preparativos, uma boa apresentação. Vamos juntos nossa vez agora, afinal, chegou o Natal. Caraca, mano. Caraca, é simplesmente incrível, mano. Essa letra, a voz do Iron, mano. Não brinca, não brinca, não brinca assim comigo. Eu fui tão maligno. Eu entendo a todo segundo. O Natal deve ser pra todo mundo. Dos cantos profundos, legais ou ruins. Até pro Halloween. Jack voltou. Ele está legal. Vamos mais juntos, cadáveres real. Ser do seu jeito diferencial. Todos merecem ter o Natal. Diferente não é ruim. Mas ser do seu jeito, sim. O que é isso? Explico, enfim. Esse é o Halloween. Esse é o Halloween. Caraca, mano. Incrível. Cadê o Papiros? Caraca, mano. Que incrível, gente. Mano. Deixa o like pro Papiros. O Papiros não tá. Letra do Papiros. Óbvio, mano. Óbvio. Inclusive, o próximo Nerd React vai ser a canção do Cartoon Cat, mano. Enfim, galera. Gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu nem sei se eu chamaria isso de rap, mano. Porque tá incrível, mano. Ficou uma música incrível. Assim, ó. Eu acho que não foi um rap do Jack, né, mano. Mas ficou incrível. Assim, ó. Absurdamente incrível na voz do Iron. A letra é incrível. A edição desse vídeo, mano. Que edição. Olha, o editor de vocês. Eu acho que é o Tom, né. Tá de parabéns, ó. Que coisa maravilhosa, mano. Tudo se encaixou. Tem uma hora que eu pensei que era o Jack que tava cantando, tá ligado? De tão bom que ele botou as cenas. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o like. O vídeo original na descrição pra vocês irem lá. Deixar o like. Fazer um comentário bacana pro Iron. E é isso, gente. Então, deixa o teu like. Valeu, falouz. E lembrando, vídeo novo todo dia aqui no canal. Então, se inscreve aí, né. Valeu, falouz. E fui.